Na noite fria Sempre, sem nunca chegar Meu coração chorava Minha alma clamava por alguém Que me pudesse fazer viver Meu coração chorava Minha alma clamava por alguém Que me pudesse fazer viver E no dia a dia A rotina pegava-me em suas mãos Sonhos e lágrimas Preenchiam meu coração Ninguém pra me escutar Vivia só pra sonhar Queria minha vida transformar Que meu coração chorava Minha alma clamava por alguém Que me pudesse fazer viver Que me pudesse fazer viver E o meu coração chorava Minha alma clamava por alguém Que me pudesse fazer viver A minha saída Um homem enxergar Um homem enxergado Que meu coração chorava Minha alma clamava por alguém Que me pudesse fazer viver E o meu coração chorava Minha alma clamava por alguém Que me pudesse fazer viver Minha alma clamava por alguém 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 Que me pudesse fazer viver